Esse foi paixão à primeira vez, e nem minha baixinha deu conta de pegar. Dois quilos que assusta no tamanho, mas também assusta no preço. Mas vou usar todas as minhas habilidades pra comer esse ovo inteiro. E são 11.200 calorias. Até que não é tanto assim pela quantidade de chocolate. Já os bombonzinhos fica pra monstrinha. E suspeito que alguém mordeu antes de embalar. Come! E no começo é uma beleza. Você acha que vai comer todo o chocolate brincando. E até eu que tô acostumado com desafios tive esse pensamento. Mas depois que o chocolate bate, não tem quem segura. E a minha sorte é que esse aí não tava duro. O meus dentes agradece. Pois é, tava bem fofinho e delicioso. Primeira banda finalizada. E pra ganhar do psicológico, despedacei ele várias vezes pra ficar bem pequenininho. Ou pelo menos parecer pequeno. E eu nunca pensei que ia falar isso. Mas que ovão delicioso. Mas nessa hora eu não queria saber de chocolate mais. É sério gente, esse desafio é insano. Você fica com ódio de chocolate. E depois de muito penar, desafio finalizado. Sei que pensa, o desafio agora é no trono.